Olá, a Central Nacional de Televisão é uma rede fora do eixo Rio-São Paulo. Está no Brasil todo e tem programas nacionais e programas locais. O Jogo do Poder é um programa que todos os domingos se reproduz em rede local no Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia e em Curitiba, no Paraná, onde nós tratamos de assuntos variados, problemas do Brasil, assuntos relacionados com a política, com as profissões liberais e falamos até de vinho de vez em quando. Você é o nosso convidado todo domingo, às 23h, na Rede CNT, para um bate-papo sobre os mais variados assuntos.